Tive muita fé e o sonho meu, meu Deus abençoou, comprei minha telegré, não tomou mais de a pé. Salve seres humanos, sintam-se cumprimentados, meu nome é Bento, eu sou Keylor e nós estamos de boa. E seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje será um vídeo muito top, regras de casa, você já sabe. Começa como? Deixando aquele vosso like especial, maroto e muito top. Gostoso no início do vídeo para fortalecer aqui os caras. E não se esqueça de inscrever-se e ativar o sininho das notificações. Estamos rumo a 50 mil inscritos. E 50 mil inscritos vamos fazer o que? Será que vamos tirar todo o cabelo? Será que vamos tirar o cabelo dele, o meu cabelo? Vamos chegar à marca de 50 mil inscritos. Tem novidade aí que o vídeo de hoje nós vamos conferir como é a realidade da maior favela do Brasil. Hoje o vídeo será diferenciado. Vocês pediram bastante e hoje o canal estamos para reagir. Sem mais de longas, bora para o vídeo, que deve ser muito, mas muito interessante. Por que a favela da Rocinha é um país à parte dentro do Brasil? Como brasileiro, eu sempre ouço falar nas histórias das favelas, das pessoas, da comunidade, das guerras. Mas também sei que a mídia fala muita coisa errada. Então eu decidi ver... A mídia sempre traz coisas negativas. É o que acontece aqui em Moçambique e tem programas que muita gente já nem assiste porque é só coisas tristes que, ó... Meu Deus. ...com a maior favela, não só do Brasil, mas da América Latina. Mas eu não queria visitar esse lugar... Da América Latina, mano. Não sabia. ...como qualquer turista. Eu vim aqui para ver o dia a dia. Conhecer as pessoas que moram aqui e até mesmo dormir aqui dentro. Comunidade. Conhecer um cara que tem uma namorada com um salão de beleza que estava fechado naquele dia. Então a gente podia dormir lá dentro daquele salão de beleza. Bom, estou mandando aqui para... Nossa, mano, eu sonhei. Estaram uma favela dessa. Assim eu tenho que visitar. Vai ser emocionante isso. Nossa, era muito top, mano. Passaram um mês. Uma semana na favela, mano. Bom, obrigado aí pela ajuda. Cadê o brother? Aqui é o salão da minha esposa. A gente, sei, gente, faltou luz. Ela não vai trabalhar nem hoje nem amanhã. Mesmo que estivesse luz, a gente já tinha combinado de você ficar aqui. Sei, sei, você ter tua experiência dentro da comunidade. A gente quer te receber da melhor forma. Valeu, valeu. Valeu, mano. Cara, gente boa, mano. Você se sinta bem, amor? Valeu, você se sinta bem, mano. De cara, já vi como funciona a comunidade nos caras. Todo mundo fala com todo mundo. É uma casa de cima de roca. Na hora colado, todo mundo se ajuda. A sensação de que você tem amigos e irmãos parceiros ali dentro é extremamente forte, cara. Uh, mano. Esse é top. Todo mundo fala junto. Todo mundo se apoia. Mano, todo mundo é família. Eu gostei dessa. É muito top. Comunidade, mano. Passaram o mês na favela, mano. Eu gostei. Essa é a vista, mano. Essa é a vista. Uma temporada, mano. Essa é a vista. Olha aí a comunidade. Aqui na favela da Rocinha tem uma população de mais ou menos 250 mil pessoas. Claro que isso não é totalmente exato, mas você vê aqui que é realmente uma parada insana e olha só o tamanho, cara. Vai até do outro lado do morro, né? Ele vai e atravessa o morro, né? Do outro lado. Você quer só uma parte. É, você quer só uma parte e atravessa pro outro lado ainda. Mas, cara, o visual é insano. Pra resumir, eu dei esse rolê todo com esses quatro caras. Aqui você consegue também dar rolê sozinho. Mas... Nossa, mano, olha os espinhos, mano. A ilícia estraga um... É uma semana pra descobrir. Se um em casa não tem corrente, ó, você não vai saber qual é o fio aqui. Ainda aqui fica mais fácil de você entrar em algum lugar. E de cara você vê os fios. São tantos cabos de eletricidade entrelaçados que você tem que tomar cuidado pra não bater a cabeça quando você anda de móvel. E aqui você tem que andar aqui, ó. Eu já ouvi que esse negócio de fios lá, eles não pagam a luz. Internet, algo assim. Não sei se é o certo, família. Mas eu já ouvi essa. Os dos fios, cara. Vamos lá. Olha, aqui é sério. É isso, mano. Nossa, o ar. Ó, cachorro. É, tá assim. Se tu não desviar, não tem que ir na cabeça, mano. Aqui o bagulho é sério, meu companheiro. Aqui o bagulho é sério, mano. E o trânsito também é meio louco. É meio pegando carona. Caminhão de lixo, é moto pra todo lado. Inclusive, o ônibus sobe a favela, cara. Mas apanha, apanha a curva. Curva fechada, mano, olha aí. Bom, aqui é assim, cara. Olha só. É uma rua muito pequena, com várias lotes passando. E também os ônibus, que são extremamente grandes, eles têm que pegar ou comprar um pedaço da calçada pra passar também, mano. Igual o seu desembaro fazer também. Nossa. Olha o tamanho desse busão. É grande. Mano, pra virar aqui, mano. O motorista tem que ser bom. É sério, mano. O motorista tem que ser bom, mano. Olha aí. Nossa, tem que ser bom. Caraca, mano. É muito grande, mano. É. É muito grande, meu. Ah, tem um cara aqui que fica apitado. Impressionante, cara. As calças não são fabélicas. É, passou. Impressionantes. Elas se misturam com árvores, pedras, entre becos e ruas, nos mais diversos ângulos. E olha só a estrutura dessa casa, cara. Ela tá claramente sendo apoiada por essa pedra. É. Que tá apoiada por algum concreto, que embaixo tem uma vala. Bom, e essa coisa aqui é interessante também, porque olha só. O tamanho dessa pedra e as casas sendo construídas em volta dela. E se você prestar atenção, cara, você vem pra cá. E olha só. Você tem uma água natural que sai. E aqui dentro dessa água, cara, tem tudo. Tem os peixes ali. Tem até caranguejo, como você pode ver, cara. É, caranguejo. Tem vários tipos de animais aqui também. É, tá aí comigo. Bom, e essa aqui é uma das partes mais altas. Olha só. Você sai aqui de várias casas aqui pra uma paisagem dessa, mano. E o mais legal, ele falou que o aluguel aqui pode variar entre 350 a 600 reais. O local inteiro, assim. Então é um preço, tipo, mais barato, né? É, claro. Que é o seguinte. Aluguel aqui nessa área começa de 350 e vai até 650, que aqui é a parte mais alta. Por que que é barato? Porque pra chegar aqui, mano, é luta, né? É, tem que caminhar, né? É, tem que caminhar, né? É, tem que caminhar de mototáxi, tá ligado? Aham. Como faz compra, tem que sangrar. E detalhe, segurança aqui, ó. 24 horas, como é que ele fica? É. Mas, cadê com segurança? Aqui é um lugar muito vivo, com muitos animais por toda parte. Bonito aquele cachorro, hein? E também tem uma coisa que só tem aqui e nunca vi em nenhum lugar do Brasil, cara. Que é você vender o segundo andar da sua casa. Muito interessante também, aqui, o cara que é dono de uma casa, ele pode construir o segundo andar e vender o segundo andar da casa, mano. Então, aqui, por exemplo, esse cara aqui, ele pode facilmente vender por 30, 50, 100 mil reais em segundo andar da casa dele. E o outro cara, em vez de ficar solo, vende o segundo andar, ele vai lá e compra só a live do cara. E essa aqui é uma parte que só tem caixa d'água. Isso aqui é porque tem muita casa aqui embaixo, ali em cima, que não aguentam o peso da caixa d'água, então eles deixam aqui e, tipo, o cano vem e passa pra ela. Tanto é que aqui não é nem fio na cabeça, cara, é cano na cabeça. Porque elas vêm e vão lá pra baixo, pra outras casas ali, só que elas ficam aqui, as caixas d'água. Ó, chegando aqui mais um laje, aqui tem muita laje, cara. Tô chegando umas lajes aqui do nada, com a vista muito boa, mano. Várias casas aqui tem lajes com vistas incríveis, mas nem sempre é assim. Tem muitas casas com estruturas muito ruins que acabam caindo. Bom, isso aqui é um grande exemplo de uma casa mal feita e foi tão mal feita que... Nossa, mano, cê tá vendo alguma coisa aqui meio familiar? Esse negócio aqui que parece que era o contador de luz. É, contador. O contador de luz aqui, o mais antigo de Moçambique, era um... É, assim, ó, um... É, desse estilo aqui. Foi condenado, então o pessoal aqui teve que evacuar a casa e quebraram ela porque ela tava dando muitos registros aí de fatalidade, né? Podia acontecer alguma coisa, então alguém tivesse dormindo e tal. E esse aqui tá a situação dela agora. E o mais interessante, cara, é que isso aqui já faz mais ou menos um ano e os caras não limpam essa parada aqui porque se limpar alguém vem e constrói de novo a casa, entendeu? Então essa que é a situação. Ah, entendi. Devem deixar assim, assim. Construindo outro... Se deixar limpo... E aqui é assim, cara, tudo na escadinha, cê vai subindo. As casas aqui tudo pintadas aqui com coisas do Brasil, também com algumas coisas pintadas, tijolo e tal. É, cara, é tanto detalhe pra você ver, mano, que cê fica olhando assim, pô, tu quer olhar pra tudo bem, tu quer olhar pra todo lado, é muito interessante, cara. Bom, e aqui é tudo assim, cara. Cê vai subir aqui, cê pega vários atalhos e, mano, eu acho muito legal as detalhes das pinturas, do que os pessoal montou na parede. Assim, por exemplo, pro cara aqui da favela, cara. E no meio da rocinha... Uh, mano! Olha só, mano! Quatro, mano, olha aí! Muito bonito, mano! Tem renda ali, não sai a porra, mano. Não sai, mano. É, é. E desse lugar, o Pão de Jogarate talvez é a noite. Tem duas veluzes. Veluzes, mano, gostei dessa, mano. Lá em cima, a quadra do futebol. Não, mas é muito divertido. É bem divertido. Gostei, gostei, mano. Esse aqui, com esse cenário, com a rocinha aqui, olha que parada bonita, cara. Pô, muito bonito, mano. Mas o que tem de bonito também tem de mó estruturado. Porque o governo simplesmente esquece de cuidar e acaba levando coisas iguais a essa. E aqui o segmento é assim, cara. Nossa, ele não é deixado, esgoto. O governo, tipo, esquece aqui do pessoal aqui, então cai o esgoto e ele cai igual uma cachoeira, mano. É, isso já não é saudável. Ele vai cair no goreiro e cai de vários lados e na frente todo mundo, né, cara? E atenção nos detalhes aqui, mano. Você vai andando aqui, acha que é as casas aqui, você pode cair, mano. Demônio vai de ralo. Detalhe, nem tudo vai de ralo. Esse demônio vai de ralo. Você entendeu essa? Se bobear, tu vai ralar. As casas vêm aqui, cara. Então você tá andando aqui de madurada, não tem atenção, você pode cair aqui de graça. Ó, chegamos aqui na parte aqui da favela que tem uma nascente de água. A nascente de água. E, tipo, no meio das casas aqui e tal, você vai falar, pode pegar a foto, pode beber água que ela bebou. Vamos ver. Caramba, é engraçado, mano. Pode fazer canetinha bebendo água? Não, pode não. O foco, assim, pega. Aí, direto da fonte. Direto da fonte, hein? Direto da fonte, mano. Quero mais. Minel. Minelba chora. Minelba chora. E aqui nas ruas, você consegue ver algumas marcas aqui do passado dessa favela. Como, por exemplo, essa parede aqui, mano. Você consegue ver as marcas de bala de uma guerra aí que teve alguns anos atrás. Nossa, mano. Fusil. Então, aqui eu não morava. Aqui é conhecido como linha da amostra. Conhece aqui antigamente uma das áreas mais perigosas, sabe? Sei lá, 10 anos atrás, 8 anos atrás. 10 não, uns 8 anos atrás. E aí, mano, eu morava aqui, ó. Caramba. Aqui era a minha casa, mano. Caramba. E aqui, mano, a chave esquentava, dava foda. Então, tipo, olha só como é o corredor, então. Tipo, aqui é o corredorzinho, o pessoal tudo manda aqui e o pessoal trocava cheio. Especava, mano. A réper aqui, quando tinha operação também, era complicado, hein? Mas graças a Deus, mano, de uns 6 anos pra cá, acabou, meu, tá bom? Paz. Pô, que bom. Ainda tem, como qualquer lugar, mas agora, paz. Vambora, paz. Paz é amor, E toda vez que ele saia de casa, ele, tipo, saia cantando o hino, sabe? Porque a gente ficava com medo, cara. Porque naquela época, era, tipo, época de guerra. Então, toda vez que ele saia de casa, pra ir pra escola, pra trabalhar, qualquer coisa podia acontecer. Vai, vai. Aí, break. Cheguei aí, break. Bora contar quantos tiros tem ali, mané. Igreja, mano. Três, quatro, não aconteceu nada. Seis. Pô, deve ter uns 10 tiros só ali, né, não, pai? Por que que foi na igreja, isso aí? Pô, aqui, quando o bicho pega, rapazão, até tanque de guerra, bagulho que não é verdade. É estranho essa realidade do Brasil. Enquanto uns nunca veem uma arma na vida, outros contam os tiros que tem na porta da igreja da sua comunidade. E chegou a noite, o rolê continuou. A gente subiu a favela da Rocinha toda até chegar a uma pedra gigante e conversa a todo lugar. Bom, a gente tá aqui na parte mais pobre e subiu realmente. Estamos, tipo, bem perto da pedra que tem aqui. E tem uma água aqui, mano. Vamos refrescar aqui com a água. Ó, água gelada. De que? Essa aí, meu irmão. E aí, cara, tá calor, mano. Mesmo de noite que tá aqui agora, tá muito calor, mano. Bom, me refresquei. E olha só, a gente tá realmente na parte rural, mano. As casas estão todas ali pra baixo, a gente tá na parte rural. E vamos continuar subindo. O que a gente encontra? Os caras aqui sabem onde tá indo. Vamos comigo. Agora a gente vai passar por uma estratégia que ele vai ver a comunidade de uma vista que poucas pessoas que vêm aqui, pouquíssimas... Véio, só contar com a gente, com os cria. Vamos embora. A gente subiu demais, né? Vamos embora. Bom, se você olhar uma fotografia aqui da praia da Rocinha, você vai ver que essa pedra aqui ela é extremamente grande, cara. É do tamanho da favela, praticamente. Essa é a pedra da montanha, não acho. A gente subiu o tempo ali do nível do mar e tamo aqui na... Isso é Rio de Janeiro, terra de facção, cidade maravilhosa, só na televisão, menor que ser doutor, mas não foi dessa vez. Foi de bala perdida, morreu às 16. A Lídia omitiu, o globo esconde a verdade, que é chama de favela, minha comunidade. Subi no meu morrão, policia me enquadrou, chefe, eu não sou bandidor, eu sou trabalhador. Tô em pé desde as seis, peguei o trem lotado, mas não adiantou, sempre rola o esculachor e os menor vai crescendo, cheio de ódio e gustador. Tratamento é diferente pros playboy lá de baixo. Esquece! 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 Esqueça tudo! E essa aqui é a casa que a gente vai dormir hoje. Olha só o que, como é que é. Esse aqui, na verdade, é o salão de beleza. Tipo, a pedicura aqui da mulher do VT, que é o cara que tá fazendo um tour aqui com a gente. Vou fazer um tour aqui na casa pra vocês verem. Bom, aqui é a entrada do salão. Aí você vem pra cá, tem um corredorzinho e aqui que a gente vai dormir, cara. Aqui tem um quartozinho aqui que... Deixa eu ver a iluminação aqui. É, não tem iluminação, mas olha só. Bom, essa aqui é a comédia que vai dormir hoje. Aqui tem esse colchão e depois a gente se vira. Tem um pedágio inteiro aqui também. Vamos ver o que a gente faz aí. Deixar os mochilas aqui, as malas aqui. Esse aqui é o quarto e depois você tem a cozinha. Essa aqui é a cozinha. Aqui tem a geladeira. Tem a iluminação aqui. Esse aqui tá funcionando. E depois você tem aqui o banheiro. Então esse aqui é o banheiro que eu vou usar pra vocês se dá pro câmera bem chegar aqui porque tá muito pequeno. Aqui é o chuveiro, que a água sai aqui da pia. Ela vem aqui, vem pro chuveiro. Você pode até banhar cagando, cara. É interessante. Banhar é cagando. Já faz dois ao mesmo tempo. Até tem chuveiro. Olha aí. Essa aqui é a experiência do outro, cara. Bom, essa aqui vai ser a situação. Temos esse colchão que a gente forrou. Vai dormir eu aqui e o Kevin aqui não tem pessoas no colchão. Desse jeito aqui, cara. Essa parte aqui no colchão e essa parte aqui na manta. Vamos dormir eu. Essa é a situação de hoje. Rapaz, desde as 24 horas que eu passei aqui na favela da Rocinha eu vi que a comunidade das pessoas aqui é extremamente muito forte. Todo mundo se ajuda, todo mundo fala um com o outro e também, cara, eu me senti muito mais seguro aqui do que no centro de São Paulo, por exemplo. Aqui em nenhum momento eu me senti como que alguém ia roubar meu celular ou algo assim igual assim de outras cidades do Brasil. Eu vi muitos lados bons aqui da favela e também muitos lados ruins. Como muitas vezes a falta de estrutura e a falta de saneamento básico. E é incrível como o Brasil tem várias faces porque apenas 5 minutos da favela da Rocinha tem o bairro do Leblon que é o metro quadrado mais caro do Brasil. E eu sou de Brasília e lá não tem favelas igual aqui no Rio de Janeiro então eu sempre tive a vontade de conhecer. Muito obrigado Favela da Rocinha pela recepção e essa é mais uma face aqui do nosso Brasil. Até o próximo vídeo. Ficou por aqui Família conseguimos ver um pouco da realidade da maior favela do Brasil sabemos nós que a mídia o que mostra também da favela não é a verdade ou melhor sempre tentam colocar o lado mais mais ruim mas lá mora gente lá mora gente unida como falam gente que se apoia que se ajuda eu acho top demais do que as pessoas que vivem fala com todo mundo do que as pessoas que vivem em lugares sei lá mas não há comunicação mas é importante aquele estilo brasileiro de sempre ajudar um ao outro aquela comunicação serem amorosos serem bondosos não só com eles mas com outras pessoas eu admiro bastante sabemos nós que tem também coisas negativas sempre nos mostraram o lado ruim da favela que quando se fala de favela fala-se de facções fala-se de coisas negativas crimes sabemos que isso existe sim não há um lugar do mundo que não há crime isso tem que se entender até aqui em Moçambique até aqui em Moçambique tem um lugar perigoso que para vocês turistas não podem entrar eu caso vou dar um nome aqui sem querer falar mas tem lugares aqui que não são apropriados para um turista chegar e entrar são perigosos assim lá também tem gangues tem 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 tráfico tem negócio de crimes tem então não tem lugar mais seguro do mundo isso isso está claro mas ver um lugar onde sempre olhamos para um lugar negativo e olhamos coisas positivas é top demais é top demais mano comunidade passar uma temporada na favela mano gostaria eu gostaria gostei gostei daquela água da fonte a água da fonte montões de casas ali depois é a água da fonte 15 anos mais jovem gostei do cara o cara é muito animado e divertido é isso família o mais incrível lá em cima para tu perceber que o Nion dos caras tem quadra de futebol top demais nós aqui nem temos quadra mas estamos no lugar onde é é planíssimo não tem quadra mas é então é isso família obrigado por terem conferido mais um vídeo aqui no canal por favor deixa aquele vosso like vocês sabem top demais estamos rumo a 50 mil inscritos contamos com a ajuda de todos vocês o mais incrível é que mesmo na favela mesmo lá em cima onde talvez a água é difícil chegar tem chuveiro é favela venceu onde quando fala de Moçambique quando alguém tem chuveiro é outro nível a opção está podendo diabo tem aquela música podemos fechar favela venceu tive muita fé e o sonho meu meu Deus abençoou com o prêmio é tereré não toma mais de a pé é isso família até o próximo vídeo fui